oi pessoal hoje a gente tá aqui pra gente mostrar o audinho com nossos animais hoje a gente vai gravar no meu vídeo de canal porque hoje tá bom não é seu canal não não é seu é meu sim pessoal cheguei do médico agora e vocês não sabem o que aconteceu o altinho vai nascer oi gente ele quer nascer João você não sabe o que aconteceu eu sei o altinho quer nascer o altinho quer nascer ó a mamãe já volta tá bom tá bom isso ai é testosterona Cleo e Protein veio chegamos vamos lá conhecer seu quarto bebê gente valto silêncio porque as crianças foram para casa da vovó né mas daqui a pouco que eles vão chegar. Enquanto isso, eu vou mostrar o bercinho do Aldinho pra ele. Mas, Dielinho, vai ter uma surpresa lá. O que que ele vai ter de surpresa? Surpresa. Não dá pra falar. Ah, então tudo bom. Ele vai amar tanta surpresa. Será? É. Ele vai gostar muito. Eu também acho que... Tem um negocinho da cor azul pra ele boiar na piscina. É mesmo? Uau! Um quarto confortável. Eu escolhi um brinquedo ótimo pra fazer ele dormir. É mesmo? Isso tudo foi você que escolheu? Mas você vai ganhar o prêmio, então sabe de quê? Da irmã do ano. Da melhor irmã de todos. Ela é a melhor irmã de todas, João? Eu também vou dar um negócio. Porque ele vai amar um negocinho meu que ele faz assim, ó. E começamos. É um chocalho? Será que é um chocalho? Tem outra coisa. Qual que é a outra coisa? É um chocalho peidoso. Ah, então tudo bem. A gente já tá chegando em casa. Pessoal, fica esperto aí, porque o Aldinho já tá esperando todo mundo. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Olha João, não pios, meu filho. Olha, meu filho. Olha João. Olha, sopinha. Ele chegou, gente. Olha, meu filho é tão macio. É o quê? Ele acordou. Ele tá sopando. Como que ele tá, amor? De esse jeito. Olha lá. Olha lá, gente. Ô, mãe, deixa eu fechar a barriga. Ele rodou, Sofia. Que fofinho. Eu já sabia até rodar. Olha, gente. Olha aqui na minha barriga, gente. Tá grande? Tá um pouco grande, mas não tem Deus nem mais, não. Acabou? Dá um beijinho nele, filho. Uma carequinha dele. Olha o cheiro que ele tem, neném. Neném não faz. Será que ele é doido? Igual você? Vocês são muito doidos. Dá um beijinho nele. Olha, cheira ele, filho. Eu não gosto disso. Tá bom. Tá bom. Tá no cheiro de sabor. Seira ele que você vê. Oi, pecinha. Eu tenho cinco amigos. Meu nome é Sofia. Hoje a gente vai gravar uns vídeos desanimais. Belinha, ela belinha. Devagar, devagar, devagar. Dechinha. Eu tenho um beijinho. Meu beijinho. Awww 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 Tá bom Awww Isso lá é essa daqui a mim Awww 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 Jadinha, essa daqui a minha Awww Tá ok Awww Awww Essa daqui é a Tuga Acho que o Aldinho não está gostando Eles estão conversando agora Aquele é o Aldinho Olha como ele é fofo Seja bem-vindo pequeno Aldinho Ele é pequenino igual a gente E aí E aí E aí É E aí E aí E aí Tá bom Esse daqui é o meu irmão Meu irmão come lá Tchau Pessoal Pessoal Do que? O que? O que? Os animais Tchau.